E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, como é que foi o dia dos pais aí? Tudo beleza, tudo sossegado, todo mundo em casa, quem tava em casa beleza, quem tava trabalhando, beleza também né? Galera, tô passando aqui pra mostrar o serviço da porta aqui como é passo a passo, vou amostrar a porta no começo, no meio e no fim, beleza? Acompanha com nós aí. Olha aí galera, a porta é essa aqui que nós vamos fazer, porque a porta eu expliquei no outro vídeo que o cara lá vendeu e não esperou por mim, ó, vamos trocar esse beral aqui todinho aqui, beleza? Vamos trocar esse beralzinho aqui, vamos fazer aqui um, se visita essa porta aqui hoje, já já, ó, isso aqui tá fácil de fazer, a porta dessa galera é mil reais, mil reais uma portinha dessa, e essa aqui nós vamos recuperar já já, não vou mais comprar a porta agora não, quando eu for pintar o caminhão aí eu compro outra porta nova aí, vamos ver aí como é que vai ficar o serviço né? acompanha com nós aí galera, a porta, ó, vai estragada bem aqui, ó, esse beral aqui de baixo, ó, aí a gente vai fazer assim, eu vou fazer primeiro essa parte de cima aqui, depois eu viro a porta e faço essa de baixo aqui, beleza? aí tá aqui as ferramentas, e vou botar carbureto aqui na máquina, ó, vou botar carbureto aqui que eu abri pra botar o carbureto, vou botar agora, beleza rapaziada? e tá aí o carrão, o carrão já tá todo pronto aí, só esperar na porta, pra levar lá pro eletricista aí, ó, beleza? e tá ali meu, meu veinho ali, ó, só dando as ordens ali, administrando o negócio, beleza galera? acompanha com nós aí, valeu, tudo de bom! e aí, beleza galera? vamos olhar aqui como é que tá ficando a porta, galera? ó aí galera, ó, deixa eu dizer aqui a vocês o que eu tô fazendo, ó, esse beral aqui eu já cortei, até aqui, ó, certo? aí galera, eu não vou fazer isso tudo não, porque eu tenho que fazer mais pra cima aqui um pouco, ó, agora eu me deparei com uma situação aqui, que eu vou mostrar a vocês, galera, se tiver alguma pessoa que trabalha com funilaria, me perdoe, mas é porque a galera faz serviço de ser boas e eu não gosto de ser boas, eu não gosto, eu sou inimigo de ser serviço de ser boas, galera, ó aqui galera, ó, ó a bolacha de massa que essa porta tem, ó a bolacha de massa, vocês tão vendo galera, essa bolacha é daqui galera, ó, era né? não é mais não, ó, essa bolacha era daí, ó, por que essa bolacha tava aqui, Paulo? rapaz, é porque a porta tava afunda aqui, certo? tava afunda, aí o pintor que fez os carros da outra vez, ele não sabe pegar um ferro desse, pegar um ferro desse aqui, ó, desse jeito aqui, botar aqui dentro da porta, ó, e levantar assim, ó, ó, levantar, pra não pegar muita massa, ó, tá vendo, ó, ó, tá vendo aí galera, como levantou, ó, aí é aqui, ó, eu passo a lixadeira, vai pegar bem pouquinho massa, massa galera, bem pouquinho massa, aí eu faço, oi? tô fazendo um vídeo aqui pra galera da YouTube, minha filha, peraí que dá certo não, você tá, não tá arrumada, é a minha filha galera, ela quer aparecer na YouTube, aí galera, ó, eu tô aproveitando aqui, por que aqui tem esse, dois parafusos aqui do retrovisor, ó, certo? aí galera, eu vou dar um jeito de desviar disso aqui, porque aqui tem que só dar uma porquinha, tem que fazer o lereado e eu tô muito apressado, aí eu desviei por aqui, essa peça aqui tá boa, desviei por aqui, pra fazer essa peça, aí eu vou modelar essa peça, galera, que vocês tão vendo aí, ó, vou modelar essa peça e vou botar no canto, esse resto de bolacha aqui, isso aqui é bolacha, isso aqui é bom pra, isso aqui é bom pra tomar café, ó, uma bolacha dessa, isso aqui é uma bruaca, quem conhece bruaca aí, galera? aí, parece uma bruaca, ó, isso aqui, mas é uma malvadeza com o dono do caminhão, véi, ó, é uma malvadeza o cara fazendo negócio desse no caminhão desse, ó, aí galera, ó, arranquei o podre aí, beleza? aí, vou terminar aqui esse lado, vou terminar esse lado aqui e vou virar a porta, pra fazer o outro lado, e antes que a galera briga comigo aí, me dê caramba, me chama atenção, galera, ó, eu trabalho com essa lixadeira desse jeito, por quê? deixa eu ajeitar aqui, trabalho com ela assim, galera, porque muitos anos já que eu trabalho com ela assim, já peguei o macete, graças a Deus, nunca me acidentei, graças a Deus, mas não é certo trabalhar assim, galera, quem for trabalhar com lixadeira, tem que ter a proteçãozinha, beleza? acompanha com nós aí a reforma da porta, vamos reformar essa porta e vamos, ó, e vamos botar no carro, aqui é outra bolacha que tinha, ó, ó a fundura, arranquei a bolacha, aí eu vou meter o ferro e vou levantar pra pegar pouca massa, beleza? acompanha com nós aí, galera, a reforma da cabine, da porta, a cabine rapaz, já foi, agora é a porta, valeu, tudo de bom! E aí, galera, pegaram eu aqui, né, saudando, né, aí vocês chegam de surpresa, viu, mano? E aí, já estamos terminando aqui a porta, aqui, galera, vamos guardar aqui da porta, aí, nós estamos aqui, terminando aqui, mostra aí, moço, e vê isso aí, foi feito aqui, ó, galera, ó, feito aqui esse vício, e foi feito esse hoje, ó, aí, galera, ó, a porta tá, eu fiz o, aqui em cima aqui da porta, todinha, aí, galera, ó, desamassei aqui, deixa eu deixar essas coisas aqui de cima aqui, pra, melhorar pra vocês verem, ó, aí, galera, isso aqui, onde eu tirei aquela bolacha, ficou, ficou alta agora, agora tem que tirar essa massa aqui, ó, filma com essa bolacha aqui, meu, ó, ó, tem que tirar essa bolacha aqui, ó, tem que tirar, levanta aí, aí, ó, fiz esse, esse vício aqui, agora aqui vai pegar bem pouquinho a massa, só uma capinha mesmo, pra o cara ajeitar esse vício aqui, ó, vício da porta, e tô fazendo esse beiral aqui, ó, beleza, galera, mostrou o beiral aqui, moço? Ó, fiz o víciozinho da porta aqui, ó, robazinho da porta, aí, amanhã, eu vou ver se eu faço essa parte aqui de baixo aqui, galera, porque dá muito trabalho, a porta tá muito ruim, e... teve que fazer o serviço bem feito, certo que eu vou pintar o caminhão, quando eu for pintar o caminhão, aí, eu vou, eu vou pensar, se eu fico com essa porta, se eu fico com essa porta, ou eu procuro outra porta, procuro outra porta pra comprar, beleza, galera? E tá aí, o serviço da porta tá sendo feito, amanhã nós vamos extrair, os parafusos tá quebrados ali, quando terminar a porta aqui, nós vamos extrair, os parafusos tá quebrados dentro, e... tamo aqui no corre-corre, pra montar o caminhão pra ir trabalhar, beleza, galera? Galera, ó, e agradecer aí os novos inscritos, tá chegando muita gente nova aí, galera, ó, se vocês quiserem acompanhar aqui, entender, entender o que, o que foi feito nesse caminhão, vocês vão aí nos vídeos antigos, tem desde o primeiro dia que esse caminhão chegou aqui na garagem, até hoje, até esse vídeo de hoje, da luta, da conquista desse caminhão, beleza, galera? Aí vocês vão aí nos vídeos antigos aí, que vocês vão entender, né, minha velha? Fica, não apareceu não? Aí, galera, galera, seja bem-vindo aí, os novos inscritos estão chegando, Deus abençoe, aqui tá chegando e quem já tá, Deus abençoe a todo mundo aí, galera, deixa o like aí, pra ajudar o canal, canalzinho, a galera tão gostando, graças a Deus, a galera tão gostando, tão se inscrevendo, e nós estamos por aqui, galera, na luta, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, e tudo de bom, Paulo do Jacaré, valeu! E aí Obrigado.